Nesta semana em Nação Continuamos nossa busca pelas raízes africanas na formação do povo brasileiro e mostramos como testes de DNA e documentos que foram preservados são aliados nessa caminhada. Aquele mito de que foi destruída toda a documentação referente à escravidão não é verdade e tem como encontrar, apesar de ser, sim, registros mais difíceis. Escravo era um registro como de um terreno, como de uma casa. Temos as compras e vendas de escravos e cartas de liberdade. Realmente tem dificuldade? Tem. Foi um crime que se fez histórico e historiográfico? Foi. Não preservamos muitos documentos? Não, não preservamos. O tema que abrange é a própria sociedade brasileira e tem um impacto profundo em cima dela. Neste sábado, sete e meia da noite. ererão, sete e meia da noite.